A CIDADE NO BRASIL Mas um dos maiores problemas era um grupo de homens conhecidos como varões de terras. Homens que chegavam antes da ferrovia, compravam todas as terras e tentavam vender o governo por preços altíssimos. Um deles era Montgomery Blaine. No esforço para acabar com isso, o governo enviou investigadores para o Senado. Um deles era o senador Freeman. Muitas vezes, os investigadores do Senado não voltavam. Por isso, para protegê-los, o governo formou uma equipe de homens especiais, cujo trabalho era tão secreto que nem as famílias sabiam o que faziam. Entre eles, estava Justin Eagle, conhecido como o Homem de Barton Williams. E esta é a sua história. O Homem de Barton Williams. Uma distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão Brasileira, Herbert Richard. Localizada perto das montanhas altas, a cidade de Barton Williams é um lugar típico das primeiras populações do Oeste. Tem uma escola, um armazém e uma cadeia. Mandilha, Justin. É um prazer ser o de volta. E um bar. Fecha todos os domingos, enquanto seu proprietário, M.G. Howard, vai à igreja com os outros cidadores portas do Rio Grande do Sul. Eu já tenho sido um prazer em vê-lo, Justin. Como vai, Justin? Como vai, Justin? Francisco está crescendo muito, doutor. Já tem até pombes lá. Ora, pombes, imagine só. O que é um bom de mamãe? É um carro com carros e anda logo. Você faz muitas perguntas, rapaz. Senhor, Justin, seja bem-vindo. Ora, vejam só que grande surpresa. Seja bem-vindo, Senhor Justin. Que bom ver você, Justin. A viagem foi boa. Bom, eu diria que sim, só. E como vão as coisas, Doutor? Sim, que uma boa mandada de cavalos para um randiseiro de nozinhos. Posse, posse. Pobre calamidade. Ela ainda não teve os filhotinhos. Essa é a galinha mais frustrada que você já viu em toda a sua vida. Calma, rebelde. Vamos para casa. Logo depois, vamos aí. Calma, rebelde. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.